Vamos lá, molequete. Última pergunta. Um dura por semana com dieta e musculação já dá um bom volume para ganho de massa? Cara, testosterona é pica para a construção muscular. Só testosterona já vai te ajudar pra caralho. Ela é a base de todos os ciclos. É a testosterona. Tem gente que usa Decaolio, caralho, mas isso aí são exceções. A grande maioria trabalha com testosterona base, porque ela é a que manda. Então sim, se você jogar testosterona pra dentro, fizer uma boa dieta e treinar pesado, você vai crescer por conta do caralho. Porque texto é a base. É ali que funciona. Todo mecanismo de construção muscular é o que te deixa nitrado, é o que vai te deixar turbo. Vai te deixar por conta do caralho. É a testosterona que faz isso. O resto complementa, mas a texto sozinha pica. Tchau.